Milton Navarro, um local conhecido pelos natalenses por casos de vulnerabilidade de segurança e também de atos de desespero. Eles estão lá desde a noite de domingo. O acampamento foi montado na cabeceira da ponte Milton Navarro, na Riguinha. Evangelicos, católicos, judeus, cardecistas. Trinta pessoas se revezam na vigília com uma missão nobre, salvar vidas. A primeira coisa é a gente passar paz para essas pessoas, porque elas são ansiosas e vêm em um estado depressivo muito grande. Então a gente deve primeiro fazer uma abordagem para transmitir segurança, transmitir que há uma solução na vida de cada um de nós. Você sabe qual é a alegria de você ver que foi resgatada uma vida que essa família, ao invés de vir aqui e abraçar, poderia estar se levando num caixão. Então, foi isso aqui, já que já valeu a pena. Já valeu a pena. O grupo improvisou o acampamento com tendas para refeições e barracas de descanso. Desde que a vigília começou, o grupo afirma ter salvado 13 vidas. A principal motivação de estarmos aqui é na luta contra a morte. Nós estamos aqui para que vidas sejam salvas. Para que ninguém mais venha a cometer um ato tão triste como estavam cometendo contra a sua própria vida. Então nós estamos aqui exclusivamente para que ninguém dê mais cabo da sua própria vida. Neste vídeo gravado segunda-feira à tarde, o grupo presta assistência a um rapaz com sintomas de depressão. O grupo se divide durante o dia e também à noite. Seis sentinelas estão com binóculos e coletes espalhados em pontos estratégicos da ponte. Quem passa de carro demonstra apoio à iniciativa. O Rogério, pessoal, ele é motorista de aplicativo. Na semana passada, você estava vindo aqui para a Redinha, estava vindo deixar duas professoras. Uma escola aqui no bairro da Redinha. Quando passou aqui em cima, da ponte Vento Navarro, e o Rogério se deparou com a situação que ele ficou muito preocupado. Mas você ajudou a salvar duas vidas. Isso mesmo, Sérgio. A gente, no mesmo instante, eu ia passando com as duas passageiras e me deparei com essa situação. Um jovem, aproximadamente 20 anos de idade, ele estava ali com as mãos para fora da grade e em cima da grade, tentando suicídio. Quando eu parei meu carro, mediante aquela situação, e ali a gente chegou como cristão, a gente deu uma palavra para ele, eu peguei ele pelo meio, contei aquela situação e, graças a Deus, a gente levou ele para a casa dele, a ponte Vento Navarro. E, para a glória de Deus, a gente contei aquela situação. Rogério, você estava vindo deixar as duas pessoas aqui e você conseguiu evitar que uma pessoa fulasse da ponte Vento Navarro. Como é que você se sente enquanto cidadão, enquanto cristão, morador da cidade de Natal, tendo feito esse ato novo? Olha, graças a Deus que Deus ainda tem os dedos aqui na Terra, viu, Sérgio? Para conter essas situações, que, na verdade, a qual poderia ter uma segurança maior a ponte Vento Navarro. A gente já luta, através de campanhas, há muito, muito tempos, para os governantes, os órgãos competentes, tomar uma providência em relação a ponte Vento Navarro, mas até no momento ainda, nada foi feito. Algumas pessoas ajudam como podem, oferecendo principalmente solidariedade, doando água e alimentos. Salvar vidas de uma forma, né, independente da atitude se é religiosa ou não, mas de chegar e dar uma palavra ver com essas pessoas que, sem esperança, né, que de alguma forma chegar e poder ajudá-los, né. Uns ajudam de um jeito, né, estando de plantão lá, outros ajudam de outra forma, orando, trazendo mantimento, trazendo água, acho que isso é muito válido. Estão de parabéns e que eles continuem nessa luta, né. A todo momento que a gente está aqui gravando essa reportagem, é comum ver os motoristas afetando, né, dando um apoio, um incentivo ao pessoal que está aqui acatado. E aqui a gente está vendo mais uma doação, a gente vai chegar aqui, com licença, boa noite, como é que é o nome? Leite. Você resolveu ajudar o pessoal aqui também? Sim, porque é uma obra muito especial, assim, porque ajuda pessoas, não tem horário, de manhã, de tarde e de noite, então eles estão aqui para a obra de Deus, fazendo vidas, eu acho muito importante contribuir para isso. Os voluntários acampados garantem, só vão desmontar o acampamento quando alguma medida for tomada para garantir mais segurança na ponte Newton-Navarra, com a instalação de graves ou nervos de proteção. Nós não vamos ficar passivos sabendo uma situação dessa, a proporção de gente que está impormentando o cabo da sua vida nesse local. Então só vamos sair daqui quando o poder público tomar alguma providência sobre a situação da ponte Newton-Navarra. Muito bacana essa atitude das pessoas, isso é o que a gente chama de empatia, você se colocar num lugar do outro, principalmente você se preocupar com o outro. Quantas vidas estão sendo salvas por causa dessa atitude voluntária. Muito bacana, tomara que alguma providência de fato seja tomada. Parabéns para o pessoal aí que está promovendo essa atitude. Vamos dar mais uma ideia de um trânsito? Obrigada. Obrigada. Obrigada.